Olá, boa noite, muito bem-vindo ao nosso canal Talkplast. Hoje, a live de hoje vai ser com o Janir Zago. Janir Zago, ele é técnico em desenvolvimento de produtos e vai fazer uma live com a gente que é muito bacana, falando sobre desenvolvimento de produtos, o que precisa ser feito, quais as primeiras informações que a pessoa precisa ter para desenvolver esse produto. Para colocar no mercado, em relação às misturas e tudo mais. Então, hoje vai ser uma live bem bacana com o Janir Zago e ele vai estar falando aí para nós sobre desenvolvimento de produtos. A live da semana passada foi muito legal também com o Serenine, deu muita informação técnica para nós, foi muito legal mesmo com o Serenine, agradeço a live passada, o Serenine ter tido aquela presença maravilhosa. Mas hoje, Janir Zago falando com a gente sobre desenvolvimento de produtos. Vai ser muito legal hoje também, para quem gosta desse universo de informações do mercado plástico, saber mais o que está acontecendo. E vamos lá, vamos aguardar o Janir Zago entrar, para que a gente possa começar essa live com ele, já falando de tudo. Deixa eu até mandar uma mensagem para ele aqui, que a gente está aguardando ele. Enquanto isso, enquanto a gente fica aguardando, pessoal, pega aí esse aviãozinho aí do Instagram e compartilha para toda a sua rede. Fala, Sandro. Beleza, Sandro? Aí tem que tomar coragem para vir ser entrevistado aqui por nós da Talk Class, né, Sandro? Entre outras pessoas aí, que está o Guilherme, muito boa noite, né, o Prates, boa noite, pessoal da CP Resistências, né, o Júnior aqui, meu sócio na Talk, o Henrique Oliveira. Muito boa noite, pessoal. Olha lá, o Zago já está entrando da Plastic Consult, vamos já chamar ele aqui para a nossa live. Então, já aqui convidando o Zago, aperta aí, aperta esse aviãozinho do Instagram aí e compartilha para toda essa rede, para o pessoal ficar por dentro do que vai rolar hoje aqui com o Zago na parte de desenvolvimento de produtos. Eu já vou chamar ele aqui para essa live de hoje sobre o tema desenvolvimento de produtos. Coteiros e futebol. Boa noite, João e Zago, tudo bem? Boa noite. Legal, muito bem-vindo aqui ao canal da Talk Class. Hoje vai ser um prazer aí estar falando com você sobre desenvolvimento de produtos e espero que a gente possa aí trazer muita informação para essa galera que nos acompanha, né? Essa é a ideia, é a vontade também. Legal. Vamos lá, Janir, fala um pouco da tua experiência, quem é o Janir Zago dessa noite, esse professor, esse técnico em plástico que a gente está conversando hoje. Então, eu tenho... Eu comecei com plástico só, trabalhei com plástico na minha vida. Desde os 20 anos, 19 para 20 anos, eu comecei como projetista, desenhista projetista de moldes. Legal. E depois, então, fui galgando alguns degraus aí com supervisão, coordenação, gerência e por aí foi. Então, eu trabalhei em empresas, aí eu sou natural de Caxias do Sul e trabalhei na região. E trabalhei em Agrale, trabalhei em Madal, trabalhei em Perciplast, empresas que até hoje algumas não existem mais. E eu depois, com toda, trabalhei na Bins, indústria Bins de São Leopoldo também, na área também de gerência da área, na divisão de plásticos. E aí eu fui para a Dupont, fiquei 15 anos na Dupont, trabalhando então como consultor técnico, né? E depois da Dupont, eu acabei então abrindo aí uma empresa de consultoria para começar a desenvolver algumas coisas aí e trabalhar por conta própria na consultoria. E fiz parte também do grupo de docentes do Senai, plantei a divisão de plásticos na Infarroupilha, que não tinha curso de plástico. Então, fizemos toda a implantação de laboratório e cursos. Muito bom. E eu faço isso hoje em dia, né? Então, fazendo essa parte de auxiliar o pessoal em projetos aí, fazer consultorias, enfim, desenvolvimento. Muito legal, Zato. E esse tema hoje, né, bem relevante, desenvolvendo produtos. Hoje a tua expertise em relação a isso, o que a gente pode falar um pouco, Zato? O que seria a parte de desenvolvimento de produtos? Olha, essa ideia, ela surgiu porque há mais ou menos uns quatro anos, eu fui convidado por uma empresa em Caxias para poder passar alguma experiência em projetos de matrizes para aqueles que eu fazia o curso de Solidworks. porque o software, ele faz o desenho, ele faz as cotas, ele faz a perspectiva, ele é um auxiliar. Mas a engenharia, o projeto é da pessoa. Então, se a pessoa não tem os fundamentos, ela não conhece as tecnologias envolvidas no projeto de molde e projeto de produto, ela não vai ter a certeza de fazer um bom projeto. Ele pode ser até um projeto bonito, bem feito, bem desenhado, mas que não funciona também, né? Claro. Então, se chama esse... Aí, a pedido deles, eu desenvolvi esse curso chamado Tecnologias para Projeto de Molde e Matriz. Então, eu fazia três... Dava mais ou menos umas 60 horas, 60 horas-aula, para que o pessoal, então, pudesse ir para o Solidworks com conhecimento de tecnologias para o projeto de molde. E aí surgiu essa ideia, porque tem uma demanda, o pessoal é o pessoal mais jovem, com tanta informação que tem, eles precisam, na hora de fazer o desenvolvimento de um produto, levar tudo e aproveitar todas as informações aí. Legal. Porque o projeto de produto, ele é o start, né? Na verdade, existem um monte de tecnologias envolvidas nisso, né? Tá. Tu tens aí a... Qual que você diria que... Como que seria o passo a passo que você coordena para fazer essa parte do desenvolvimento? Qual que você acha que seria o primeiro passo, o passo a passo para esse desenvolvimento de um novo produto? O primeiro passo é a demanda prospectada, né? Então, o que o pessoal de marketing, geralmente da empresa, ou quem quer fazer um produto, ele vai em cima do que tem de demanda no mercado, o que se precisa disso, né? Então, é uma questão de ver, por exemplo, se é uma inovação, se é uma adaptação, porque a inovação, então é aquela proposta, né? E o que que é a diferença de inovação e invenção é uma coisa interessante. Eu ouvi isso na palestra e nunca mais esqueci. Porque a inovação é uma invenção com faturamento já. Legal. É uma invenção que já está dando dinheiro. Essa é a inovação. É a realização de uma invenção. Porque tem um monte de passos até chegar na inovação. Então, tenho também a adaptação. Eu posso estar adaptando um produto que ele tem um determinado tipo de material e ele pode levar componentes novos com outros materiais, como o plástico. Então, é uma máquina, é um equipamento, ela vai ter uma peça, um componente só. Então, eu tenho uma adaptação. Eu tenho também um deslocamento. Eu tenho um produto que ele é de outro material e ele quer ou precisa que seja feito em plástico. Vamos imaginar, assim, uma betoneira. Uma betoneira de construção civil. Então, o tambor da betoneira é feito todo em aço. Todo com calandrado, soldado e tudo mais. Aí, poxa, por que a gente não faz aquilo em plástico? Então, agora, para fazer em plástico, eu vou fazer o mesmo desenho do aço ou eu posso usar um desenho diferente que o ferro, o aço, não me permitia ou ele me limitava muito? Então, eu posso adaptar, deslocar um produto, fazer a adaptação ao novo material, com design e tudo mais. E a simples conversão de materiais. Eu faço uma engrenagem em ferro fundido, eu faço uma engrenagem de colicetal. É a mesma engrenagem, o mesmo corpo que eu vou fazer, as mesmas dimensões, ou eu vou poder adaptar isso de acordo com o material? Então, é aí que começa a surgir o desenvolvimento do produto. Então, a demanda é que vai mandar isso. Quais as maiores implicações que você vê, Zago, quando tem um desenvolvimento assim, que é complexo? O que você acha que acaba pegando mais nesse sentido do desenvolvimento? Então, uma coisa importante que tem que ser feita a partir desse diagnóstico, que é aí que entra a parte do projeto, é a caracterização do produto. Nós temos que caracterizar o que é esse produto. Por exemplo, é um produto estético? Ele tem que dar ênfase à estética? Ou ele tem que fazer a funcionalidade? Estética ou a funcionalidade? Ele tem também o fator de plasticidade, ou seja, ele é rígido, ele é tenaz, é elastomérico, ele tem um aspecto... Então, qual é o aspecto que ele vai ter? Isso aí é uma questão da plasticidade dele. A aplicação, o emprego, onde é que ele vai? É uma peça de segurança? É uma peça automobilística? É uma peça de imóveis? Aquilo vai ter esforço? Qual o tipo de esforço que ele vai ter? É um esforço de tração? É de impacto? O que vai se processar no uso desse produto? Então, aí é uma consideração que também vai ser importante para começar a elaborar, que aí vem a questão do design, aí vem a questão do desenvolvimento do produto com essas premissas aí. Opa, peraí. Voltou. Osago, e me fala, aproveitando aquela pergunta que eu fiz para você em relação à complexidade, qual material você teve mais complexidade para desenvolver até hoje? Como material ou como produto? Como matéria-prima, qual mais gerou dificuldade no desenvolvimento até hoje? Olha, os desenvolvimentos, falamos no desenvolvimento da matéria-prima, isso? Isso. O composto dela, porque geralmente... Na matéria-prima, por exemplo, qual produto você foi desenvolver que teve mais complexidade do plástico em si e no desenvolvimento? O que hoje foi o mais complexo até hoje? Olha, existem hoje aplicação de produtos plásticos, polímeros plásticos em aplicações avançadas. Uma vez se falava em... O máximo que chegava era polímeros de engenharia. Tínhamos os commodities, os polímeros de engenharia. E agora nós temos os polímeros advanced, são os avançados, aqueles que tem hoje na indústria aeroespacial, indústria aeronáutica, medicina. Então, o produto que eu me deparei, que foi complicado de projetar, de entender, foi o polisulfeto de fenileno, que seria o PPS, que nós temos o PPO, que é o NURIL, que é poliócito de fenileno, e o polisulfeto de fenileno, ele é um material com uma dureza superficial fantástica. É uma dureza do vidro, praticamente. E ele é um material que tem que ser injetado a 360 graus, 370 também, em alguns casos, porque a temperatura do cilindro é uma referência. A temperatura da massa é real. Então, na massa, tem que chegar aos 370 graus. a temperatura de molde, fazer em torno de 180 graus, temperatura de molde, para poder injetar isso aí. E se não for obedecido a essas condições, de temperatura de molde, associar a temperatura de massa, ele fica a quebradiço, como um vidro. Então, a peça se forma, tem tudo isso aí, mas ela não vai atender, não vai ter o desempenho que se espera dela. Então, para mim, esse foi um material bem complicado para desenvolver aí, porque envolveu uma série de aquecimento com óleo. Na época, tinha só com água, depois tinha que botar aquecimento de molde com óleo. Enfim, esse foi um ponto. E peça complexa que eu enfrentei na BINS foi nos anos 90, quando começou a sair aquele cinto de segurança inercial, que a TRW começou a trazer para o Brasil com o escorte ainda. Então, ele é complicado, porque eram todas as peças em poliacetal e tem como uma esfera metálica que fazia a questão inercial da redução da velocidade para ele travar o cinto. E tinha, numa peça, no corpo, uma precisão dimensional de dois centésimos em superfície, em distância entre furos. Não é dois centésimos o diâmetro de um furo. É entre furos. De três ou quatro furos para que fosse fazer o acoplamento. Então, aí também é um desafio muito grande, porque medir uma peça daquelas numa tridimensional é muito demorado. Um molde com quatro cavidades e três ciclos por minuto, são 12 peças por minuto, vezes 60, já dá para ver a quantidade de peças às horas. Então, uma peça dessas não tinha condições de fazer medição. Jogar a produção, acertar o processo e ir na confiança. Então, aí precisou do quê? As máquinas ajudarem. Então, a injetora, uma injetora da Baten, na época, com controle, o comando lógica 4001, que era o lançamento, e ela já fazia o controle estatístico do processo. Então, no momento que a gente fazia uma injeção, ela gravava a curva de pressão vezes o tempo, fazia a integral da curva, e aí comparava, então, uma curva com a outra. Se ela saísse fora da curva, acionava o alarme, parava a máquina, enfim. Só assim, porque medir peça, tirar e fazer um controle por amostragem, e levar uma manhã para medir uma peça daquelas, tinha que parar a máquina. E aí, quando vai começar a máquina, cai fora de ciclo, não é mais a mesma... Sim, é verdade. Então, essa foi uma peça muito complicada como peça, como design, desenho, como necessidade, que o mercado é que criou isso. Então, o setor de ferramentaria, processo e matéria-prima teve que correr atrás para poder atender a essa demanda. Então, essa é a questão da inovação. Legal. É, o ano passado eu fui convidado pela Sabit para estar participando numa apresentação junto à Universidade Oswaldo Cruz, falando sobre as peças automotivas, que eles estão fazendo o desenvolvimento de vidros, totalmente, os vidros, eles estão trocando por plástico. Então, deixando o carro quase 99%, 99% não digo muito, mas 98% em plástico. Até peças que hoje são mentais substituindo por peças de alto desempenho e transformando, eles apresentaram lá um carro quase 98% em plástico. Então, enfim, é uma complexidade, eu imagino que deve ser bem complicado nesse setor aí. que é uma mistura, a gente já vê mistura de PET com outros materiais, para, enfim. É, isso aí, não sei se tu lembra, Davis, tu lembra no tempo aí da Brasil Plástico ainda, quando era Brasil Plástico, e o tempo que antes da SAB que era a GE. E a GE costumava botar no instante deles um esqueleto de um automóvel feito de vergalhão, né? É verdade. E eles iam colocando as peças de plástico em cima, dava quase que a forma do carro aí, só faltava a parte da estrutura, do monobloco aí, né? Então, aí para você ver, eles já estão com o projeto de substituir até essas partes metálicas agora, né? Sim, sim. É o mesmo que tem. Bom, mas batendo mais um papo, quão importante na parte do desenvolvimento você acha a questão do design da peça para as empresas do mercado que tem hoje, Zago, para essa atração de clientes, quão importante isso? É, o que que é uma definição de design? Sim, uma bem curtinha. Então, o design é necessário, hoje o design ele é importantíssimo, não é só a questão da aparência, da utilização, mas é uma forma também de produzir o produto certo, pelo preço certo e para o mercado certo e na altura exata. Isso é a busca. Então, passa realmente pela engenharia de produto. Então, aí nessa engenharia de produto está envolvido aí conhecimentos da área de materiais, da área de design, da área de máquinas e equipamentos na área de matrizaria, ferramentaria e móvel. Isso aí são quatro grandes conhecimentos aliados na engenharia de produto. Então, hoje um designer, um projetista de produto, ele não pode simplesmente olhar a utilidade que o produto tem e fazer aquela forma visando só a utilização de quem vai fazer o uso daquilo. Ele tem que pensar no processo, ele tem que pensar no equipamento, ele tem que pensar tudo, porque senão ela vai fazer uma peça inviável, ela pode ser atender a expectativa, mas inviabiliza o processo dela. Então, tem que ter, porque o que acontece com uma matéria-prima qualquer, ela tem três tipos de propriedades. Tem, por exemplo, pega um nylon, pega um poliacetal, pega um polietileno. Ele tem a propriedade intrínseca dele, que são as propriedades mecânicas, aquelas, tração, compressão, flexão, impacto, são essas propriedades, são intrínsecas do material. Depois eu tenho as propriedades de processamento, que já é a parte que eu vou fazer o processamento e vai impactar na peça final. E eu tenho as propriedades de configuração também, que é o desenho da peça. Então, não adianta eu pegar um material com uma excelente propriedade intrínseca e no processo eu aviltar isso aí. Porque no processo eu posso trabalhar com a temperatura acima do que é especificado, eu posso dar um resfriamento inadequado, resfriar com água gelada no molde, uma peça que é semicristalina, enfim, eu posso aviltar aquela propriedade que o material tem intrinsicamente. E a propriedade de configuração é a mesma coisa, eu posso pegar um material com excelentes propriedades e posso aviltar isso no design que eu tiver, o desenho que eu fizer da peça. Porque se a peça trabalha com espessura, eu pego o polipropileno como um exemplo. Eu vou fazer uma peça em polipropileno, um gabinete de um computador. Eu vou fazer parede fina. Ele todo é enervurado por dentro, tem que fazer reforço, porque não pode ser uma parede fina, porque ela vai ter uma flexão muito alta. Se eu fizer em polipropileno, vai aparecer todo no lado de fora, vai aparecer o desenho de todas as nervuras que ele tem por dentro. Por quê? Por causa do rechupe. Então, isso é uma propriedade intrínseca do polipropileno de alta contração por causa da estrutura molecular dele. São ligações polares. Mas o que acontece? Eu tenho que respeitar. Se eu preciso usar efetivamente o polipropileno para fazer e que ele tenha as perfis que não pode aparecer as diferenças de espessura, eu vou ter que ter um artifício para isso. Então, eu vou ter que propriedade de configuração, eu posso mudar o desenho para que não fique tão aparente, eu posso fazer uma textura na superfície para que não fique tão brilhante para não aparecer as ondulações, ou eu posso colocar a carga mineral no material, aí vai inibir a contração dele. E aí ele não vai contrair tanto, então não contrair não vai rechupar. Então, o projetista de produto tem que pensar nisso. Não adianta ele fazer um... Você está falando da complexidade, agora você está falando da complexidade só do produto, nós estamos falando só do produto, ainda tem a parte do molde, ainda tem a parte da máquina, porque se você começar a unir essa complexidade dessa formação, junto com o custo final, que nem você falou, dependendo do valor do material, você vai unir ali, você vai chegar no valor final, para unir junto ao design que o cara quer. E ainda tem um fator ainda da máquina também, porque a máquina tem que ter produtividade para dar aquele retorno financeiro, um final competitivo. E às vezes, porque o que ele estava falando antes, o projetista ele tinha a ideia, por isso que a gente está trabalhando muito em cima disso, de trabalhar, porque hoje é uma responsabilidade muito grande na criação de produtos, inclusive tem a questão da economia circular, que hoje está sendo muito cobrada, então eu vou fazer um produto, eu tenho que ver o que eu vou lançar no mercado, o que eu vou colocar depois na questão da vida dele até a degradação. Então eu tenho que criar produtos assim. Então o projetista ele tinha aquela assim, eu vou fazer o desenho adequado, bonito, que o cliente gosta e a minha responsabilidade acabou aí. Aí ele passa o abacaxi para o pessoal do molde, a ferramentaria. Aí era aquela fila de matrizeiro subindo lá para o projeto, pedindo para alterar o negócio que ele não conseguia fazer e tal, aquele negócio. Aí, não, mas eu não vou alterar isso, isso aí é uma criação. Então, dava uma série de problemas às pontas de inviabilizar um projeto, chegar lá no final e não conseguir fazer. Então, uma coisa vai impactar na outra. Um bom desenho vai ter um bom processo, porque tem que respeitar a fluência do material. Então o pessoal sabe, o plástico não gosta de canto vivo, não gosta de mudança brusca. Então ele tem que andar suavemente como um rio. Esse é o plástico, por ele ser um líquido. Então todas as teorias de Newton são aplicáveis aí. Então eu não posso fazer canto vivo, mudança brusca de espessura, mudanças de trajeto, tem que fazer uma coisa assim mais suave. Então se o projetista de produto, o designer, souber disso, na hora dele fazer um design no canto, como é que ele vai fazer, ele vai dar uma suavizada, ele vai criar um artifício para que aquilo consiga contemplar também o escoamento, a fluidez do material dentro do molde. Então se ele não sabe disso, se ele não estuda o comportamento material, como é que ele vai poder especificar? É claro que ele não é uma pessoa só. Hoje um departamento de engenharia de produto é uma série de profissionais aí. Mas são conhecimentos que tem que ter na hora de fazer um projeto. Legal. Osago, me fala uma coisa. teve nesse seu histórico aí, no seu currículo, tem algum material em específico que você lançou aí para o mercado, que você se lembra que foi uma coisa que você projetou e lançou aí que foi bem interessante? Tem, como é que sabe? Eu estou perguntando. eu criei, eu fiz o curso, eu fiz engenharia de operações mecânicas, a minha formação. E depois eu fui fazer um curso lá na Universidade Federal de São Carlos de blendas poliméricas, compostos poliméricos ou blendas poliméricas. Então eu tive assim a satisfação de ter dentro dentre os professores, além do doutor Cláudio, também tinha o doutor Elias, que ele, na época, ele tinha, isso foi lá em 2000, 2000, 2002, por aí, ele tinha lá, acho que uns 70 anos, por aí. Ele foi um dos partícipes da descoberta ou do desenvolvimento do Norio, que ele trabalhava na GE. Então ele foi um da equipe que criou o Norio. Legal. Então é um fantástico. E todo o aparato tecnológico que tem lá na Universidade Federal de São Carlos, que é a engenharia de materiais de maior referência na América do Sul. Então, em conversas ali, como eu trabalhava com a Dupont, e eu sei que a Dupont, ela tinha o PBT, que é o poliéster, para aplicações eletroeletrônicas, um material bastante específico. E eles tinham um material chamado Y-Nine, que era um PET, P-E-T, polietileno, tetalado, mas com fibra de vidro. Eles vendiam isso. E era um material caro. Aí, eu comecei a conversar com o professor Leonardo lá, Leonardo Canto, que eu não sei onde ele está agora, mas o Leonardo Canto era um professor, já um doutor, na Universidade de São Carlos, e eu comecei a conversar com ele sobre isso aí, mas para fazer com o PET reciclado, não com o PET da garrafa, fazer com o flake. pegar o flake. E ele achou muito interessante, achou viável. Mas aí o assunto morreu. Parou aí, não tive mais tempo. E um dia, numa feira em Caxias do Sul, na Tecnoplast, na época, encontrei ele e o pessoal da Universidade de Caxias. Eu estava em Caxias, e aí encontrei o Leonardo. Pô, quem está fazendo aí? Não, eu estou dando aula também, estou dentro dos docentes da UCS, na Universidade de Caxias do Sul. E aí, pô, mas vamos retomar aquele projeto agora. E aí começamos. Aí eu peguei uma aluna de mestrado da UCS e paguei o mestrado dela para ela começar a fazer então todo o processo de desenvolvimento, com todos os ensaios, fazer todo o processo acadêmico do desenvolvimento do PET com fibra de vidro para substituir o nylon em algumas aplicações, poliamida 12, 6, 6, 6, porque a desvantagem da poliamida é que tem que reidratar, depois, então tem que fazer a higroscopia dele. Então, tem aquela questão da higroscopicidade dele também, que aplicações elétricas, ele se torna condutivo. Então, criar um material alternativo em curso, e passei esse trabalho todo aí e montei isso aí junto com a Sulpete, que tu sabe aí, a Sulpete, por isso que eu fui parar lá na Sulpete, a gente se conheceu, é por causa disso, então eu estava lá fazendo esse trabalho de pegar o flake e fazer então o processo de recristalização, introdução de fibra de vidro e fizemos e fizemos boas, boas peças, só que o peixe subiu muito de preço depois de uns anos e inviabilizou. Então, o pessoal começou a usar, mas aí ficava muito caro, porque eles vendiam o flake já a um preço parecido, não valia a pena levar o flake para colocar fibra de vidro para fazer o material de engenharia. Mas o objetivo era interessante porque hoje é o que está acontecendo na economia circular, ou seja, o que é o PET? É um produto que é feito uma garrafa. A garrafa dura meses e olha lá, vai para o lixo, é recolhido do lixo, é lavado, gasta um monte de água, sabão, soda, e aquilo faz o flake. O que o cara vai fazer? Embalagem para ovos, embalagem para bolo, peças descartáveis, lá vai o PET para o lixo de novo. E esse projeto que eu fiz, eu fazia a peça, chegamos a fazer a caixa do farol do Volvo para reposição. Então, uma peça, vai durar quanto uma caixa de farol num Volvo? Vai durar um monte de tempo, mas mesmo que ele sofra um acidente e quebre logo aquilo, aquilo vai ser moído, vai ser injetado, ou seja, ele vai sair daquela cadeia de ciclo rápido para entrar numa cadeia de ciclo lento. Então, a vida útil do produto é muito maior. Então, isso é um apelo muito interessante. Mas, aí o projeto ficou com eles, eu negociei o projeto, aí ficou lá, a tecnologia foi desenvolvida e aí depois teve uma empresa aí de São Leopoldo aqui no Rio Grande do Sul que se interessou para esse projeto porque eles fazem compostos. Então, aí eu conversei com o Décio lá, ele disse que não, para ele não tinha estrutura para fazer aquilo mais, ele mudou de foco e tal, então, eu acabei, então, repassando para eles, está em estudo agora, todo o desenvolvimento lá, então, em São Leopoldo. Entendi. Essa é a... Então, esse foi um produto que ele era inédito na condição de trabalhar no processo material reciclado. Legal. Bom, o pessoal que está acompanhando aí, a gente vai abrir a oportunidade quem quiser fazer uma pergunta aí para o Zago, saber qualquer pergunta que ele possa aí responder para você, passa aí sua pergunta enquanto a gente vai terminando aqui de bater o papo. Zago, muito legal saber, putz, é o mundo, é o universo, né? A gente tem aí na parte de desenvolvimento. É, sem dúvida. O universo. É muito. O que acontece, uma coisa que eu acredito que tenha muitas pessoas interessadas nisso e participando aí dessa live, que hoje é a questão da responsabilidade em cima da engenharia e do produto, essa história de multimateriais. A gente está vendo muito isso. São materiais que são combinados e depois não tem como separar mais. Então, isso aí acaba tendo um peso complicado. O maior exemplo disso, que eu acho foi o pioneiro do multimaterial, foi o tetrapaque, né? A embalagem tetrapaque. Aquilo, ninguém mais aproveitava. Nem papel, nem plástico, nem alumínio. Você tinha o papel, o filme e o alumínio, né? Tiveram que fazer tapume. Até hoje o pessoal faz tapume com aquilo ali. Faz telha, faz morão de cerca. É. Isso aí. Isso. Tem aqueles filmes multicamados que o pessoal conhece muito por polinailo, que o pessoal usa muito em diversas proporções. Pô, ali chega a ter cinco camadas. aí. Então, tu tem EVA, EVOH, polietileno de linear e poliamida, né? Poliamida que vai fazer barreira. Então, vira uma miscelânea de coisas. Isso aí ainda se consegue. Porque existe a questão da reciclabilidade. O pessoal, o conceito de reciclável, né? O que é reciclável? O reciclável, ele é eu ter um produto que no momento do seu descarte eu consiga criar as condições para que ele volte no processo que originou ele. Porque não adianta eu pegar um produto que depois vai servir para fazer asfalto, para combustível de caldeira. Então, na hora de projetar isso, inclusive até eu estava pensando esses dias nas tintas também. As tintas, porque a tinta é um polímetro. A maioria das tintas, eu tenho tinta de PVA, por exemplo, tentar ver uma forma de a tinta no momento que ela for feita o processo novamente, que ela não fique um carvão como é o que tem acontecido. Então, a tinta, ela atrapalha a reciclagem do material. Todo material com serigrafia, ele é muito difícil de reciclar. Se ele não tivesse isso, ele volta quase ao estado de virgem hoje. E ele aumenta até no custo da reciclagem, porque o cara para tirar a tinta do material, ele tem que ter degasagem, tem que ter cascata, enfim, e outros artifícios. nós estamos com uma pergunta aqui do Roberto Klaus, falando assim, qual a sua visão do Masterbet no desenvolvimento de produto? O Masterbet? Isso, qual a sua visão do Masterbet no desenvolvimento de produto? Então, o Masterbet é um concentrado, por ser um concentrado de cor, aí tem a questão também de saber qual o tipo de Masterbet ser colocado, qual é o veículo que o Masterbet tem? Porque eu vejo dessa forma, talvez eu não tenha entendido bem a pergunta, mas se eu sair fora do eixo me reconduz ali, tá? Tem. Existem aquelas famílias de materiais que a gente conhece aí, ou seja, tem as poliolefinas, nós temos aí os vinílicos, os estirênicos e os acrílicos, são famílias diferentes ali, de estruturas diferentes. Depois eu tenho os materiais amorfos e materiais semicristalinos. Então, semicristalinos, nós temos aí muitos dos veículos que são usados para os Masterbet, eles são usados dessa forma, como olefínico, né? Então, eu não posso colocar o Masterbet que foi desenvolvido para polipropileno, polietileno, poliamida, que são materiais semicristalinos, usando o Masterbet que foi desenvolvido para polistireno, para policarbonato, para acrílico, ele vai dar um contaminante. Então, nesse aspecto, tem que ser desenvolvido em cima do material. Então, o Masterbet, nesse sentido, ele tem que ser prestado atenção para que não tenha essa contaminação. Agora, depende também do Masterbet que tem o Masterbet de cor e tem o Masterbet de aditivação. Então, eu posso ter o Masterbet que eu tenha cor com os pigmentos. E os próprios pigmentos também, eles têm uma diferenciação, eles têm orgânicos e inorgânicos. Então, são os pontos que eles, de tolerância à temperatura são diferentes. Então, às vezes, a gente vê peça mudando de cor no processo em função da temperatura. Tem muito disso aí. A peça, que é uma peça, principalmente essas aí que são daquelas peças floradas, parecem fluorescentes, isso aí. Às vezes, a temperatura distorce e aparece naquele meio e lá aparece um violeta que ninguém sabe de onde veio. Aquilo foi a degradação do pigmento dentro, contido no Masterbet. Então, em termos de cor, é por esse caminho aí. mas o Masterbet de cor, ele pode ter um monte de coisas dentro, ele pode ter um estabilizante, ele pode ter algum lubrificante, ele pode ter estearato, ele pode ter uma série, ele pode ter anti-UV, é colocado já no próprio Master. Então, hoje, o Masterbet, ele é um composto, é um composto como o outro. Tem os produtos ali que são para modificadores reológicos, para os polímeros, para melhorar a propriedade, enfim, isso tudo pode ser incorporado no momento de fazer o Masterbet. Não sei se foi nesse sentido que o nosso amigo... Eu acredito que sim, eu acredito que essa foi uma aula aí, sabe? O Masterbet, ele é como se fosse o nosso remédio em cápsula. Sim. É uma facilitação para a questão da expressão. Houve uma época e outra, o Masterbet não necessariamente tem que ser granulado, pelletizado. Tem Masterbet que é em pó. Então, composto em pó, uma série de pós que são colocados, é o Masterbet. E tem Masterbet líquido também. Isso o pessoal do calçado usava muito, Masterbet líquido, para poder dispersar melhor. Então, eles botavam aquilo, tamboreavam e tinha uma dispersão melhor do que colocar o pó no pellet. Então, se colocar um dispersante assim, tiveram a ideia de fazer o Masterbet junto com o dispersante. E aí, facilitou o processo. Mas, é isso. Então, o Masterbet pode encapsular uma série de coisas. Depende do que eu quiser. Legal. O Júnior, que é o meu sócio aqui natal, falou o seguinte, o que a câmera quente ajuda no processo, desculpa, no processamento do molde, processamento do material? O que a câmera quente ajuda no processamento do molde, no processamento do material? Olha, houve problemas já. Teve muita gente se atirando e fazer câmera quente e muita gente querendo fazer reciclado com câmera quente também. Então, aí, reciclado com partícula sólida e entupimento direto. E foi, a tecnologia chegou a avançar bastante. Então, hoje nós temos o sistema de manifolds, né? Câmara quente, bico quente, cada um com a sua sofisticação. mas o básico, que era o grande desafio, era o controle de temperatura em determinados lugares. Então, tinha esse problema que, às vezes, o material que ficava na câmera degradava. Então, se tinha que pensar muito, ia fazer o molde com o canal convencional ou com câmera quente. O canal convencional gera rejeito, gera aparas, né? Convencional, tem que morrer e aproveitar novamente. já o câmara quente, não. Só que, na hora de fazer a troca de cor, aí faz aquela questão de numérica, né? Tem que ter, quer dizer, o Einstein, né? Você só pode melhorar aquilo que você pode medir. Se não medir, você não tem como melhorar. Então, tem que fazer uma métrica de qual pegar uma peça, um piloto e ver o custo que ela dá com o galho, morrer o galho, reaproveitar. Porque é tudo uma questão também que talvez caiba uma outra atividade ali de gerenciamento da matéria-prima. Ou seja, no momento que eu estou colocando, estou injetando material e o galho está sobrando, quanto mais rápido eu morrer aquele galho e reaproveitar dentro do processo, eu posso aproveitar 30%, sem perda nenhuma de propriedade. Agora, se eu deixar ele lá, pegar umidade, pegar pó, pegar isso, vai lá, morre, mistura com outra coisa, isso aí vai ter uma perda muito grande de valores, inclusive, para a empresa. Então, por exemplo, poliamida, então nem se fala. A poliamida, eu tiro ela da injetora quente, o galho, eu já vou moendo. Quando eu tinha, eu gerenciei a empresa na Bins, eu instalei um moinho que a Saibet fez especial para mim, um moinho pequeno, ele tinha largura de faca de 100 milímetros e ele ficava colocado na máquina, junto acoplado na máquina, fizemos um sistema de fixação e ele ficava girando em vazio, não tem gasto nenhum, silêncio outro. Então, quando caiu o galho, eu jogava para dentro do moinho e ele tinha um receptáculo que cabia exatamente um quilo de material. Entendi. Mais ou menos, dependendo do peso específico. Então, o que aconteceu? Quando aquilo estava cheio, dava para misturar três quilos de material, dava para misturar quatro quilos de material. Então, ele pegava aquilo, pegava o material, jogava dentro, misturava e ia para o processo. Então, não pegava umidade, o nylon tem problema de oxidação, quando você tem contato com o oxigênio, ele começa a amarelar. Então, não dá para estar colocando ele na estufa, ele tem que sair dali, um erro é aproveitar. Se colocar no secador, ele vai amarelar, já não vai mais ter a mesma propriedade. Então, eu sei bem do que você está falando, porque no meu currículo eu trabalhei na Rony Moinhos e a gente vendia aquele moinho para moagem de material quente, já saía da máquina, já caía direto no moinho e jogava já para o reprocesso para não ter exatamente o que você está falando, não ter esse problema de alteração. não deixando o Júnior frustrado aí, porque ele é sobre a pergunta do câmara quente. Então, o avanço hoje das câmeras tem controle de temperatura, porque a câmera tem que ter controle separado de temperatura. Pode ver que o controlador de temperatura de uma câmara quente, ele chega a ter 10 zonas. O controlador independente da máquina, ele controla só a câmara quente. Então, eu consigo hoje, para não entrar tanto em detalhe, ela se torna vantajosa porque eu consigo direcionar o fluxo para que as peças tenham um preenchimento ao mesmo tempo, simultâneo. Porque até o molde de canal, o que vai acontecer? A pressão que a máquina vai fazer para chegar ao material lá na última cavidade, já vai fazer rebarba no centro. Vai a pressão para abrir o molde. Porque a pressão ela distribui igualmente. Já no sistema do manifold, eu consigo abrir mais o canal que vai para as pontas, eu consigo ter sensores ao ponto de fazer injeção seriada. Eu tenho, por exemplo, 10 peças, ela começa a injetar aqui, ela vai percorrendo, quando o canal vai avançando, já vai entrando como se fosse um rio e os afluentes fossem, à medida que fosse abrindo comporta, eles fossem engrossando. Então, eu consigo pode falar, eu consigo injetar no tempo que eu quero, eu posso injetar a cavidade 3 e 4 e depois a 1 e 5 e 2, entendeu? Eu faço a sequência que eu programo. Então, a câmera quente virou um negócio fantástico. Hoje, as peças podem sair com o mesmo peso, todas as cavidades, porque ela tem esse sistema de sensor e abertura disso aí. Então, eu vejo a grande vantagem na câmera quente nesse sentido e quando não tem que ter muita troca de cor. Muito legal, Zago. Parabéns aí. Obrigado pela explicação. Tem até um pessoal elogiando você aqui. O Prestes falou, por favor, chame o Zago mais umas 10 vezes. Muito fera. o Alberto falou assim, Zago, é uma enciclopédia. Parabéns pelo conteúdo. Sabe aquela máxima? Todo mundo pedindo para trazer você de novo, Zago. Agradecendo já a aula. Tem aquela máxima dos espanhóis que dizem que o diabo é esperto. Não é por ser diabo, mas é por ser velho. Então, o tempo faz com que a gente vá aprendendo mais coisas. Está certo. Foi muito bom. Bom, se alguém tem mais alguma pergunta para fazer o Zago, a gente está finalizando aqui. Bom, Zago, eu acho que ficou perfeito. Eu acho que a Talk Plastic tem muito a agradecer a você pela aula que você deu hoje aqui para nós em relação ao desenvolvimento de produtos, etc. Eu sei que você tem muito mais a acrescentar para nós. Com certeza eu vou te chamar de novo para um próximo bate-papo. Eu até queria fazer uma oferta para ti, David, para vocês. Pode falar. Eu, nesse tempo todo, ainda quando eu estava na Dupont, eu me dei o trabalho de pegar material por material de engenharia, material commodity e atribuir uma nota de um a cinco para cada um usando o critério do balanço de propriedades. então, eu tenho material para tal, por exemplo, impacto, tração, químico, térmico, e eu dou uma nota baseada nos valores, porque é difícil interpretar uma ficha, um laudo de um material para fazer um laudo de propriedades ali. Então, para ficar fácil, foi atribuído o valor de um a cinco. Então, se a resistência ao impacto era mais para ruim do que vai, eu poderia ter dois, podia chegar até cinco se fosse ótima. E eu tenho essa tabela e eu posso enviar ela para quem quiser, eu peço que eu vou fazer os participantes que se interessarem, puderem divulgar o e-mail, eles mandam o e-mail para mim e mandam de volta essa tabela para consultar principalmente quem vai fazer eu escolher o material para o produto que eles vão fazer, qual é o material que eu vou usar. Então, ao invés de estar consultando centenas de laudos de data sheet de material, pega isso aí porque é confiável, porque eu me dei esse trabalho. Legal. Então, eu... Você está falando tudo isso, mas eu quero que você me deixe os seus contatos. esse vídeo aqui vai depois para o YouTube, muitas outras pessoas vão estar assistindo essa nossa live e, se Deus quiser, muitas pessoas ainda vão estar entrando em contato contigo aí para contratar a sua consultoria que a gente indica com o maior prazer. Então, me passa aí o teu WhatsApp, me fala aí como a pessoa consegue te encontrar, o teu e-mail, me passa os seus contatos. Então, o telefone e o WhatsApp é 47, o código diário, é 9, 9, 9, 6, 6, 1, 9, 5, 5, Certo? o e-mail. Depois eu vou colocar depois que foi editado esse vídeo e o e-mail é fácil, é plasconsulte com K, plasconsulte, eu envio de volta essa tabela aí, que é essa tabela de comparativo de propriedades e materiais, que é muito útil na hora de fazer um projeto. Perfeito. Então, é isso aí, o contato seria esse. Então, telefone, WhatsApp, e tem página no Facebook também, plasconsultos também. Legal. Tem no Twitter também. Depois nós vamos colocar todos os seus contatos que você me mandou aí, a gente vai colocar tudo lá no YouTube. para que as pessoas também possam te encontrar e falar contigo aí. Tá bom? Zago, muito obrigado aí pela aula, muito obrigado por... Eu que agradeço a oportunidade, você é o... E com certeza receberá o nosso convite aí, viu? E nós aí, nosso trabalho aí é prestar assessoria, consultoria para desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de matérias-primas, instalações industriais, projetos de molde, o que envolver essa questão do processamento plástico, estamos aí, pode fazer contato, podemos estudar aí um projeto ou alguma coisa assim, que tem que garantir o leite, né, em casa, né? É isso aí. Com certeza, acredito que esse vídeo, claro, o pessoal já está assistindo e depois vai repercutir aí, com certeza vai trazer muito resultado aí para ti. Beleza, Zago? Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, muito obrigado também. Até mais. Até mais. É isso aí, pessoal. Hoje tivemos uma aula com o Júnior Zago, foi sensacional, foi sensacional. Agradeço aqui, Júnior Zago, de coração, foi muito legal, obrigado por todas as palavras, por ter aberto todo esse conteúdo maravilhoso. E você que está nos acompanhando, quinta que vem, já vai ter mais um convidado aí, com mais um conteúdo super interessante para a gente estar participando, então compartilha, se inscreve no canal lá no YouTube, confira os vídeos novos, hoje também nós gravamos vídeos novos, vai subir lá mais material de conteúdo para o YouTube, então fique ligado aí nas nossas redes sociais, ok? Nós somos a Talk Class e essa foi mais uma live para vocês. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri